5 horas e 30 minutos, vem comigo muitíssimo boa tarde. Começa a partir de agora o Mix Total desta segunda-feira. Guilherme me dá as imagens do caso que aconteceu no bairro Profilurbe. As imagens estampam a tela do Mix Total. Um homem foi morto no bairro Profilurbe na manhã de sábado. Ele foi encontrado amarrado e com pancadas na cabeça. Como você observa as imagens que agora você vê na sua tela, este homem teria sido morto dentro deste barraco. E aí o momento em que os agentes funerários retiram o corpo deste homem do barraco e a nossa equipe estava lá acompanhando tudo. Você vai ver tudo o que aconteceu lá no Profilurbe no nosso programa de hoje. Chega mais, vem comigo. A nossa reportagem bem perto da polícia. No domingo pela manhã, dois indivíduos de São Paulo vieram retirar envelopes do caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal no centro de Limeira. Uma pescaria, uma pescaria criminosa. A nossa equipe, a nossa equipe, bem perto da polícia. Vem comigo aqui, coloca na tela o que o telespectador vai ver aqui na Mix. Vem comigo, Hélio, porque a informação chega para a nossa equipe de reportagem. E nesse momento os policiais estão saindo com os indivíduos. As imagens do Hélio estampando a tela do Mix Total, de fato, confirma a informação. Você, de fato, estava lá? O que você estava fazendo no banco lá? Você é de onde? Você é de onde? Você é de São Paulo? Um assalto a banco. A ousadia dos criminosos. Parecia mais uma cena de filme. Muitos aposentados. Lembrando que o Banco Mercantil do Brasil é um banco aí que tem muitos aposentados que têm conta, né? E esses aposentados estavam esperando para que o banco fosse aberto e eles recebessem, então, a sua aposentadoria. O carro forte chegou e parou em frente à agência bancária. Logo em seguida, esse carro forte deixa o local. No momento em que para um veículo preto, as informações não são exatas quanto ao modelo do veículo, mas parece um bora ou um jetta, de acordo com as informações. Três indivíduos fortemente armados desceram. Eles desceram com uma marreta na mão. Estouraram a porta giratória, foram até o gerente, conseguiram chegar ao cofre e fugiram com três malotes. Os valores também não foram informados pelo banco. Toda essa história você começa a acompanhar agora, aqui no Mix Total, em primeira mão. Vem comigo, o Ronaldo estampa na tela do Mix Total. Aproxima-se das 11h30 da noite, policiais militares e guardas civis municipais de Limeira estão escoltando os ônibus do transporte coletivo. Tudo porque um ônibus foi incendiado na noite desta segunda-feira. Vem comigo, vem comigo. Você vai saber todos os detalhes, porque este ônibus acabou sendo incendiado. A nossa reportagem esteve no bairro Santa Eulália. Me dá as imagens. Muitíssimo boa tarde para você que acompanha o Mix Total. Começamos falando tudo o que aconteceu na noite movimentada de ontem. Agora, 5 horas e 32 minutos, as imagens estampando a tela do Mix Total do ônibus que foi incendiado no bairro Santa Eulália. Chega mais, vem comigo. Veja o que você vai acompanhar hoje no nosso programa. Já, já você vai ver em primeira mão você, vendo tudo o que aconteceu lá no Santa Eulália. E este veículo que foi incendiado por vândalos de uma forma criminosa. Agora é o seguinte, quem paga o pato por isso? Quem que sofre? A população. Nós estivemos acompanhando as pessoas indo embora a pé. Me dá as imagens, Guilherme. Estampa exclusivo na tela do Mix Total. Estampa exclusivo. Quase meia noite. Pessoal indo embora a pé. Por quê? Porque grande parte dos ônibus foram recolhidos. Com medo que novos ataques acontecessem. Esse pessoal trabalhou o dia todo. Aí quando sai do serviço é surpreendido exatamente pelo que você vai ver agora na tela do Mix Total. Vamos, vamos mostrar a realidade do povo. Vem, Eli. Vamos mostrar a realidade aqui do Limeirense na noite desta segunda-feira. Fazendo o quê, né? Tem que ir a pé, né? Em casa de um todos pagam, né? Quem levanta às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Meia noite, meia noite, dez. Eu acho que já estou em casa, já. Claro que ela está com bastante medo dessa situação, mas o que restou para ela é exatamente isso. Ter que ir embora a pé, porque não tem ônibus para essa moça chegar na casa dela. Já, já no Mix Total, você vai acompanhar tudo isso e muito mais em nosso programa com todas as informações para você. E como eu havia prometido ontem, nós vamos falar sobre o acidente que aconteceu na rolovia Anhanguera, na cidade de Limeira, que infelizmente vitimou um limeirense de uma forma trágica. Houve um capotamento e aí ele acabou parando, junto com um outro colega, o capotamento desse veículo Uno. Ele acabou parando para ajudar, só que enquanto ele esperava para atravessar, veio um outro caminhão desgovernado e atropelou ele. Lamentavelmente, trágico, realmente a pessoa que para para ajudar e acaba falecendo. Já, já a gente vai acompanhar esta matéria, essa matéria que abre o nosso programa.